Como viajar para o Japão com estilo e economia usando o Anywhere, Anywhere da Japan Airlines? Você é um nerd ou otaku que sonha em conhecer o Japão, mas não quer gastar muito com passagens, hospedagem e roupas? Então você precisa conhecer o novo serviço de compartilhamento de roupas da Japan Airlines, o Anywhere, Anywhere. Neste artigo, eu vou te mostrar como esse serviço funciona, Quais são as vantagens e como você pode usá-lo para viajar para o Japão com estilo e economia? O que é o Anywhere, Anywhere? O Anywhere, Anywhere é um serviço de compartilhamento de roupas lançado pela Japan Airlines em parceria com a startup japonesa Air Closet. O objetivo é oferecer aos viajantes uma forma prática e sustentável de se vestir durante a sua estadia no Japão, sem precisar levar muita bagagem ou comprar roupas novas. Funciona assim, você se cadastra no site da Japan Airlines e escolhe o seu estilo preferido de roupas, entre as opções disponíveis. Depois, você informa o seu tamanho, o período da sua viagem e o seu destino. A partir desses dados, a Air Closet seleciona as peças mais adequadas para você e as envia para o seu hotel ou aeroporto no Japão. Você pode usar as roupas durante a sua viagem e devolvê-las no mesmo local onde as recebeu, sem precisar lavar ou passar. Simples assim! Quais são as vantagens do Anywhere, Anywhere? O Anywhere, Anywhere tem várias vantagens para os viajantes nerds e otakus que querem conhecer o Japão. Veja algumas delas. Você economiza espaço na sua mala e evita pagar taxas extras por excesso de bagagem. Você não precisa se preocupar em escolher ou combinar as suas roupas antes da viagem. Você pode deixar essa tarefa para os especialistas em moda da Air Closet. Você tem acesso a uma variedade de roupas de qualidade e de acordo com as tendências da moda japonesa. Você pode experimentar diferentes estilos e se adaptar ao clima e à cultura do país. Você contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo o consumo e o descarte de roupas. As peças do Anywhere, Anywhere são higienizadas e reutilizadas por outros viajantes. Você pode aproveitar melhor a sua viagem, sem perder tempo procurando lojas de roupas ou lavanderias. Você pode se dedicar mais às atrações turísticas, culturais e gastronômicas do Japão. Se você ficou interessado em usar o Anywhere, Anywhere na sua viagem para o Japão, siga os passos abaixo. Acesse o site da Japan Airlines e faça a sua reserva de passagem aérea. Na página de confirmação da reserva, clique no botão Anywhere, Anywhere e faça o seu cadastro no serviço. Escolha o seu estilo preferido de roupas entre as opções disponíveis. Você pode optar por um estilo casual, formal, esportivo ou temático, como cosplay, lolita ou arajuku. Informe o seu tamanho, o período da sua viagem e o seu destino no Japão. Aguarde a confirmação do seu pedido por e-mail. Você receberá um código QR que deverá ser apresentado no local onde você receberá as suas roupas. Chegando ao Japão, dirija-se ao balcão da Japan Airlines no aeroporto ou ao seu hotel e mostre o seu código QR. Você receberá uma mala com as suas roupas selecionadas pela Air Closer. Use as roupas durante a sua viagem e divirta-se. Você pode trocar as peças quantas vezes quiser, desde que devolva as que não estiver usando no mesmo local onde as recebeu. No final da sua viagem, devolva todas as roupas no mesmo local onde as recebeu. Você não precisa lavar ou passar as peças. A Air Closet se encarrega disso. Pronto! Agora você já sabe como viajar para o Japão com estilo e economia usando o Anywhere, Anywhere da Japan Airlines. Não perca essa oportunidade e faça já a sua reserva. Aqui no Adventus for Nerds, a nossa missão é explorar o mundo geek sem gastar uma fortuna. Navegue com a gente, explore o universo nerd e economize na jornada. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura. Até a próxima, aventureiros!